Nesse momento, vamos voltar ao nosso olhar para a imagem de Nossa Senhora. Ela aqui é uma imagem, mas em nosso coração nós podemos entregar todas as nossas preocupações nas mãos da Mãe de Jesus. E pedir a ela que interceda a Jesus por nós, pecadores. Interceda a Jesus pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil. Sim, Mãezinha, nós entregamos tudo em Suas mãos. Interceda a Jesus por nós. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável, Mãe, guardai-me, defendei-me. Como filha e propriedade vossa, amém. Como filha e propriedade vossa, amém. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Amém? Amém. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Jesus ama cada um de vocês. E nós do grupo de oração também. Amém? Amém. Amém. É para vocês começarem a sentir aos pouquinhos. Amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Essa pessoa que está do seu lado reflete Deus para você? Então fale para ela, meu irmão. Se for irmã, minha irmã. Não se incomode se acontecer algo de sobrenatural. É porque o Senhor Jesus, junto com toda a milícia celeste, com seus anjos e santos, vai derramar todo o seu poder nesta noite. E eu te digo, tome posse, que o fogo é certo e é santo. E é santo. Se acontecer um barulho perto de você, vem, eu nos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se nem se subiu ou se o céu desceu, não sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Vocês ouviram o que nós acabamos de cantar? O próprio Deus está onde? Se Ele está aqui. Eu peço a você, amado irmão e irmã, levanta a sua mão agora. Renda louvores a Ele. Não pelo que Ele fez em sua vida, mas pelo que Ele é. Com suas palavras, não tenha vergonha, não se incomode com quem está do seu lado. apenas declare o seu amor incondicional a esse Deus que tantos nos ama. Sim, Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço, te glorifico pela tua grandiosidade, pela sua majestade. Eu te louvo, Senhor Jesus. Tu és rei, Senhor. Tu és o rei do universo, o rei dos reis. Glórias e louvores, ó Pai, em teu santo nome. Louvado seja teu santo nome, Senhor Jesus. Deus misericordioso, Deus advogado, que nos vem na presença do Santo Espírito. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar uma mãe, por não nos deixar óbvão. Obrigado pela sua soberania, Senhor Jesus. Te louvo, te agradeço, te glorifico pela mãe natureza. Te glorifico, Senhor Jesus, por tudo o que és. Tu és o que és. Tu és o que és. Tu és o soberano. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor Jesus. Glórias e louvores a ti. Glórias e louvores seja dado a ti. A cada momento, Senhor Jesus. Porque o Senhor é um Deus de bondade. Glorificado seja, adorado seja, teu santo nome, Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que fogo é esse que move esse povo? Não é vinho doce, é o Espírito de Deus. Peraí, 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 peraí. Fogo é esse que move esse povo. Tá meio desengonçado o negócio aqui. Vamos tentar pegar direitinho. Que fogo é esse que move esse povo? Não é vinho doce, é o Espírito de Deus. Que fogo é esse que move esse povo? Não é vinho doce, é o Espírito de Deus. Peraí, ó. Não tô gostando. Parece até que o fogo do Espírito Santo tá querendo vinho, o povo não quer receber. Gente, ó, eu falo assim, Oh, oh. Aí vocês, Oh, oh. Vamos lá. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mais uma vez. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Fogo é esse que move esse povo. Não é vinho doce, não é o Espírito de Deus. Que fogo é esse que move esse povo? Não é vinho doce, não é o Espírito de Deus. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vou feliz com o meu Senhor. Orando e jejuando pra Jerusalém eu vou. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh Eu vou feliz, eu vou feliz agora Orando e jejuando junto com Nossa Senhora Eu vou feliz, vou feliz agora Orando e jejuando junto com Nossa Senhora Orando e jejuando junto com Nossa Senhora Que fogo é esse que move este povo? Não é vinho doce, é o Espírito de Deus Que fogo é esse que move este povo? Não é vinho doce, é o Espírito de Deus Hoje é a festa do fogo Um novo pentecostes vai acontecer Sentirão a Tua glória A Virgem Maria vai anteceder E vai acontecer um novo pentecostes E vai acontecer um novo pentecostes Fogo, 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 fogo do céu Fogo, 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 fogo do céu Fogo, 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 fogo do céu Hoje é a festa do fogo Um novo pentecostes vai acontecer Unidos esperamos a Tua glória A Virgem Maria vai anteceder A Virgem Maria vai anteceder Fogo, 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 fogo do céu Fogo, 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 fogo do céu Fogo, 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 fogo do céu Fogo, 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 fogo do céu Fogo, 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 fogo do céu Fogo, 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 fogo do céu Fogo, 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 fogo do céu Sim, Senhor Jesus Nessa noite nós estamos aqui Para ser queimados Com esse fogo do Teu Espírito Santo Que vem do céu Nós queremos, Senhor Jesus, nos entregar Ao agir do Espírito Santo nessa noite Não foi por acaso, Senhor Jesus, que nós saímos de nossas casas Que nós aqui estamos neste momento de oração Nós vimos, Senhor Jesus, para nos banhar da Tua graça Nós viemos, Senhor Jesus, para ser ungidos pelo Teu Espírito Santo Por isso nós te pedimos, Senhor Jesus Envie o Teu Espírito Santo sobre nós Para que o Teu Espírito possa queimar o nosso coração Com esse fogo, com esse fogo abrazador do Espírito Santo Peça, meu irmão Ele é o Teu Espírito Santo Ele é o nosso conselheiro Ele é o nosso conselheiro Ele é o nosso advogado Ele que nos fortalece Precisamos todos os dias ao acordar Convidar o Espírito Santo Para que Ele possa estar conosco naquele dia Ao deitar Também devemos pedir, Espírito Santo, não nos deixe só Cuide de nós a todo instante Que o Espírito Santo possa ser o nosso advogado O nosso conselheiro O nosso protetor Vem, Espírito Santo de Deus, fazer morada em nós Eu não sei como aqui vocês chegaram Mas o Espírito Santo de Deus que tudo pode, sabe Por isso se abra neste momento ao Espírito Santo Deixe para trás todas as preocupações Deixe para trás todas as angústias Tudo aquilo que pode atrapalhar esse momento seu Com o Espírito Santo de Deus Falei, Espírito Santo, invade o meu coração Afasta de mim tudo que não vem de Ti, Espírito Santo Não deixe que nada que me afaste de Ti permaneça em mim Leva para longe de mim, Espírito Santo Tudo que não é do Teu agrado Tudo que não é da Tua vontade Tudo que possa me afastar de Ti, Espírito Santo de Deus Retira do meu coração E o Espírito Santo, Ele age Basta que você se deixe Eu estava agora recordando Nesse final de semana que nós vivenciamos lá em Presidente Jânio Quadros Mas eu recordo de um momento com o Marcelo Quando Ele falava assim O Espírito Santo, Ele age Da forma mais inesperada Que a gente possa imaginar Ele falando que Em uma viagem Conhecendo Os passos de Jesus Ele teve a oportunidade de estar na sala do cenário Onde os apóstolos Os discípulos de Jesus Ele estava com Maria Onde aconteceu o Pentecostes E lá Ele falava que Se pede que se faça silêncio Evitar barulho Mas Ele com aqueles Irmãos Naquela peregrinação Eles começaram a orar em línguas Bem suave E a presença do Espírito Santo Foi tão forte Mas tão forte Que depois deles Iria entrar Uma turma de japoneses Eles não sabiam Que os japoneses iam estar lá Eles começaram a orar E quando Ele Deu por si Que abria os olhos Os japoneses também Estavam naquela sala E eles oravam Os japoneses compreendiam O que eles falavam E eles compreendiam O que os japoneses falavam O Espírito age Conforme a sua abertura a Ele Por isso, irmão Por isso, minha irmã Eu te peço agora Não tenha medo Não preocupe com quem está lá fora Não preocupe com quem está do seu lado Se vai ficar observando O que você está fazendo O que está deixando de fazer Apenas se entregue De corpo e alma Nas mãos Do Espírito Santo E deixe que o Espírito Santo Possa fazer o morrer Diferente em você Nesta noite Marcelo, ele orou Na sala do cenáculo Mas nós podemos trazer Essa sala do cenáculo Para nós aqui Nesta noite Por isso, eu te peço Se você ainda não sabe Nunca orou Em línguas Você vai começando Devagarinho Vai apenas fazendo Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá E se você já tem o costume Só de sua voz Agora na linguagem Do Espírito Com toda a força Clamando Esse Espírito Santo De Pentecostes Trazendo pra sua vida Aquela sala de Pentecostes Aquela sala do cenáculo Lá em Jerusalém Onde ele pode ser Paris Grießana Lá em Jerusalém Outra vez o vento forte soprará E encherá de luz e vida Este lugar E todos sentirão E todos sentirão O teu amor A plenitude da alegria A mais sublime paz Envia Envia Teu Espírito Consolador Derramando Sobre nós a tua luz Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito de Deus Vem iluminar a nossa vida Vem Santo Espírito de Deus Vem nos conduzir divina luz Dá-nos os teus dons Para que possamos Para que possamos Ao mundo inteiro Ao mundo inteiro Anunciar O teu imenso amor O teu imenso amor Para que todos compreendam Pentecoste Pentecoste Aquele dia tão bonito A tua luz Vem Santo Espírito de Deus Vem 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 Vem, Santo Espírito de Deus, vem iluminar a nossa vida. Vem, Santo Espírito de Deus, vem nos conduzir divina luz, nos conduzir divina luz. Vem, Santo Espírito de Deus, vem iluminar a nossa vida. Vem, Santo Espírito de Deus, vem nos conduzir divina luz. Vem, Santo Espírito de Deus, vem me conduzir divina luz. Vem, 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 eu gostaria de convidar Rosa, nós vamos nessa noite consagrar a vida de Rosa, a Nossa Senhora de Pentecostes. Ela que também estava presente junto com os discípulos lá na sala do cenáculo. Que ela possa estar ao lado de Rosa nesta noite. Ela que vai ser, Rosa que vai ser a profetisa do Senhor para nós. Que as palavras que saiam da boca de Rosa não seja dela, mas que seja Deus falando para nós nesta noite. Nós como cristãos batizados que somos, vamos estender nossa mão em direção a Rosa e rezemos juntos. Vem, Santo Espírito de Deus, vem iluminar a minha vida. Vem, Santo Espírito de Deus, vem me conduzir. Vem, me conduzir divina luz. Me conduzir divina luz. Me conduzir divina luz. Então, nesta noite nós vamos fazer uma pequena partilha da palavra de Deus retirada dos atos dos apóstolos. Atos dos apóstolos, capítulo 2, versículos de 14 a 21. Queria que você fechasse os seus olhos um instante e escutasse essa palavra. Então, se você puder, feche seus olhos e escute. O que eu vou ler para você é a pregação que São Pedro fez depois do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Pedro, então, de pé, junto com os onze, levantou a voz e assim lhes falou. Homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, pois esta é apenas a terceira hora do dia. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. E então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Então, como todo mundo já me conhece, meu nome é Rosângela, sou daqui da Rainha da Paz, sou solteira. No grupo de oração, o meu serviço principal é a pregação. Nessa noite, nós cantamos muito ao Espírito Santo. As músicas de louvor, pedimos a Deus o fogo de Deus, cantamos proclamando que não é vinho doce, mas que é a ação do Espírito Santo no meio de nós. Depois, cantamos de novo, pedindo pra que o vento de Pentecostes soprasse neste lugar. Eu quero te perguntar, você queria estar na sala do cenáculo, onde o Espírito Santo veio com todo o poder sobre a igreja? Sim ou não? Então, você pode ir. Nessa noite, você é convidado a entrar, a subir e pra sala do cenáculo para receber esse Espírito Santo que foi prometido. Naquele dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos num lugar fechado, só entre eles, de repente veio do céu um rua, um sopro, um vento, um vendaval que parecia que ia quebrar tudo. E aquele vento, de fato, quebrou. Aquele vento quebrou o medo dos discípulos. Aquele vento chamou a atenção de toda a cidade e reuniu todo mundo naquele lugar. Porque toda a cidade de Jerusalém precisava escutar o que Pedro ia pregar. E porque toda a cidade de Jerusalém era testemunha de que Deus estava cumprindo a sua promessa. E é Pedro que vem explicar. Vocês estão vendo fogo cair do céu. Vocês estão vendo uma casa em chamas. Porque quando o Espírito Santo desceu ali, por vontade de Deus, Ele quis vir em chamas, como fogo. E a gente sabe que o fogo arde, o fogo queima. Tem um autor que diz que tudo que é lançado no fogo se transforma em fogo. Quando a gente joga um pedaço de madeira no fogo, a madeira acaba. E o que existe é o fogo. Se você pegar a maioria dos objetos e lançar ao fogo, se transformará em fogo. Porque o poder do Espírito Santo vai fazer isto na tua vida. Aquilo que é lixo vai ser queimado. Aquilo que não presta na tua vida é o fogo do Espírito Santo que vai queimar. Porque aquilo que é queimado nunca mais existirá. Se eu botar fogo nessa cruz, ela deixa de existir. Porque o fogo vai destruir. O fogo é maior do que essa madeirinha. O fogo é infinitamente maior do que essa cruz. Então, nesta noite, o poder do Espírito Santo vem com o seu fogo para queimar, para destruir aquilo que está destruindo a tua vida, o teu casamento, a tua família. Porque para o fogo de Pentecostes não existe nada que não possa ser demolido. Foi pelo poder do fogo de Pentecostes que hoje nós conhecemos a história de Pedro. Hoje conhecemos a história dos apóstolos. Pelo fogo de Pentecostes, hoje estamos aqui nesta igreja católica apostólica romana. Porque o poder do Espírito Santo sustentou a vida desses homens que passaram por cadeias, que foram perseguidos, que não foram compreendidos, que foram julgados. Diziam que eles estavam loucos. Diziam que aqueles homens estavam bêbados. E quem é que vai dar crédito na palavra de um bêbado? Mas nos garante a palavra que depois desta pregação de São Pedro, três mil pessoas se converteram a Jesus Cristo. Porque quem estava falando em Pedro era o poder do Espírito Santo. Pedro não estava falando por si mesmo, mas era o poder do alto, era o fogo do Espírito Santo que estava movendo nele. E se Deus prometeu que mandaria o Espírito Santo sobre os seus servos, sobre suas servas, sobre todo aquele que invocar, isso significa que se nesta noite você pedir, esse fogo vai vir. Vai vir sobre a tua vida, vai vir sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre os teus impossíveis, sobre as tuas preocupações. Quando nós estávamos no louvor, em palavras que Paulo estava conduzindo o louvor, o Senhor me mostrava a visita de Deus a Abraão. E ali, Deus visitou Abraão através de dois anjos, que a princípio, Abraão não sabia que era anjo. Mas apesar de não saber que era anjo, Abraão abriu as portas da sua casa, os convidou para entrar e lhe deu tudo o que ele tinha. Lhe deu comida, lhe deu algo, ofereceu banho, ofereceu repouso, fez tudo o que ele podia fazer. Nesta noite, o Espírito Santo vem. Nesta noite, Ele já está no meio de nós, mas Ele vem. Ele vem com força. E se você fizer como Abraão, abrir as portas do teu coração, não tiver medo da presença de Deus, Ele vem. E quando Ele vem, Ele vai colocar muita coisa para fora. Porque o vento do Espírito Santo, Ele limpa. É como um vendaval, que faz subir todo o lixo que tem na terra. Assim é o Espírito Santo. Ele vai fazer um vendaval na nossa vida nesta noite. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. E você não pode, de forma nenhuma, duvidar do poder do Espírito Santo. Foi pelo poder do Espírito Santo que Jesus Cristo ressuscitou da morte. No carnaval do Rio de Janeiro, representaram Cristo caído e Satanás vencendo. De pé, caminhando. Mas na vida real não é assim. Na vida real, quem vive é Jesus Cristo. Na vida real, quem está de pé é o Senhor Jesus. E a promessa de mandar o Espírito Santo é dEle. Ele prometeu mandar e Ele cumpre o que Ele promete. Se você for para casa nesta noite sem o poder do Espírito Santo, é somente se você fechar o seu coração. Porque do contrário, o Espírito Santo virá sobre ti, virá sobre os teus. Pode ser que na tua vida Ele não vai levantar a labareda este fogo. Pode ser que na tua vida você não vai ver o ruado do Espírito Santo soprar. Mas com o passar dos dias, com o passar do tempo você vai perceber o Espírito Santo passou por aqui. Porque como é que essa realidade mudou? Como é que essa situação foi resolvida? Com certeza porque o Espírito Santo passou. Fica de pé. Põe sua mão lá em cima. Se você quiser fecha seus olhos e diga Espírito Santo me leva para o cenáculo. Eu quero entrar no cenáculo. Eu quero estar com Maria. Eu quero estar com Pedro para receber o Espírito prometido por Deus. Vem Espírito Santo aqui. Sopra nesta igreja. Faz o teu ruar aqui. Sopra na minha vida. Retira o lixo. Retira o pecado. Retira a preguiça de rezar. Retira tudo aquilo que não vem de Deus. E agora se você tem uma situação para resolver e conta para o Espírito Santo. Diga para ele Espírito de Deus eu estou te entregando esta situação. Eu estou te entregando Espírito Santo essas pessoas. Eu coloco o Espírito Santo na sala do cenáculo cada membro da minha família. Pela fé cada membro da minha família nesta hora sobe a sala do cenáculo. e todos aqueles que estão dentro desta sala serão queimados pelo fogo do Espírito Santo porque é impossível estar naquela sala e não receber o poder do alto. Então eu proclamo que o Espírito de Deus está sobre a tua família. Eu proclamo agora que o Espírito de Deus está sobre a tua casa. O Espírito de Deus está sobre as realidades da tua vida que parece que não tem jeito. O Espírito de Deus está sobre ti e eu te convido a soltar a tua voz na linguagem dos anjos. Vai orando com todo o poder que você tem, com toda a força. Solta a tua voz e deixa o Espírito Santo soprar. Ora, não tenha medo, não te preocupe com nada, solta a tua voz. Se ria la canta la suria la varia la sea la maria la quitan dada la suria la varia la canta la suria la cantar la suria la varia la suria la varia la varia la varia cirieria la cantar la suria la varia Arrasa os seus braços em forma de conto Se deixe mover no Espírito de Deus Oh, mais uma vez Oh, 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 oh Minha alma tem sede de Ti, oh meu Deus Minha alma suspira por Ti Minha alma tem sede de Ti, oh meu Deus Minha alma suspira por Ti Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, oh Pai Estamos reunidos em Teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, oh Pai Estamos reunidos em Teu nome Minhas mãos lá em cima, oh vento Oh, vento em peso Você sabe, solta a voz e canta Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com o Teu poder Rasga o céu, oh meu Pai Sopra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mais uma vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Círi alavari ela canta dalassuri alavar ye Suri ela cantar a lavarie ela cantar a lavarie e ela cantar a lavarie E oi xandar a cantar a lavarie suri ela Uxandaracandaracandala Uxandaracandala Sobra Sobra em nós Sobra em nós Somos teus filhos Somos teus filhos Estamos reunidos Em teu nome Sobra em nós Pode cantar Sobra em nós Somos teus filhos Somos teus filhos Estamos reunidos Em teu nome Ó vento impetuoso Ó vento impetuoso Vem neste lugar Fortalece Fortalece O que é fraco, Senhor Com o teu poder Rasga o céu, ó meu Pai Somos teus filhos Sopra hoje Aqui Vem Espírito Santo Solta a sua voz Vem Ó vento impetuoso Ó vento impetuoso Vem Sobra a sua voz Meu irmão Faça dessa canção A sua oração Vem neste lugar Espírito Santo Faz dessa igreja A sua sala O que é fraco, ó vento impetuoso O que é fraco, ó vento impetuoso Vem curar todos os nossos corações Vem curar todos os nossos corações Vem limpar tudo aquilo que nos incomoda Que nos atrapalha a ser santo Vem Espírito Santo Rasga o meu coração Lava, purifica, restaura Vem Espírito Santo Vai cantando, não para Vem Espírito Santo Lavar a minha alma Vem Espírito Santo Lavar a minha vida Eu quero sair daqui hoje Um homem novo Eu quero sair daqui hoje Uma mulher nova Eu quero sair transbordando Do seu Espírito Santo E sua divindade Para que aonde eu possa passar Eu seja um instrumento De vossa paz Que eu possa com os meus atos E atitudes Ser um discípulo missionário Um profeta do Senhor Vem Espírito Santo Lavar Venha Espírito Santo Purificar Venha Espírito Santo Queimar Tudo aquilo que não condiz com o Senhor Que não condiz com sua divindade E que faz parte da minha vida Que faz parte dentro de minha casa Queima tudo Espírito Santo Eu quero que a minha vida e minha família Pertençam a Ti Que o poder das trevas Não pode reinar em meu lar Em minha vida e minha família Venha Espírito Santo Queimar Venha Espírito Santo Restaurar Rasgue o seu coração Irmão Rasgue a sua alma E entregue ao Espírito Santo Que Ele possa restaurar E fazer de você Nesta noite Eu convido você A ir cantando baixinho Esse ouro De olhos fechados Vai deixando que a presença do Espírito Santo Te alcance Na suavidade Vai cantando baixinho Espírito Santo Te pedimos a tua manifestação Te pedimos Espírito de Deus Manifesta a tua presença Eu te convido Espírito Santo A soprar Sobre cada um destes que estão aqui Sopra Espírito de Deus Eu te convido Espírito Santo A queimar Queima o coração Queima as mãos Queima a mente Destes que estão aqui Vem Espírito Santo Visitar alguns corações atribulados Com a tua paz Ou com a tua brisa Com a tua leveza Pousa Espírito Santo Sobre estes irmãos Tem uma pessoa Que estava se sentindo na vida Como alguém que estava preso Numa caverna Quanto mais caminhava Mais se perdia Alguém que não conseguia ver luz Dentro da caverna E o Senhor me mostra Uma abertura nessa caverna E por essa abertura É possível olhar para o céu Eu sei que é muito difícil Para você Mas no seu coração Olha para o céu Olha para o Espírito Santo Que é a luz Para que o Espírito Santo Te mostre A saída Desta caverna Esta caverna Tem saída Peça o Espírito Santo Para te ajudar Para te mostrar A saída Desta caverna Também tem uma pessoa Que está de cama E que o Espírito Santo Vai colocar de pé Eu não sei que dia Não sei que horas Não sei de que forma Mas tem alguém Que está de cama E que o Espírito Santo Vai colocar de pé Eu não sei se é de cama De doença física Ou se é de cama No sentido de prostração E precisa se levantar Mas eu sei O Espírito Santo Vai colocar essa pessoa De pé Porque o Espírito Santo Te quer de pé Ele não te quer Acrabunhado Por causa das situações Amém Nós vamos Orando em línguas No Espírito Santo Na suavidade do Espírito Para que o Espírito Santo Continue fazendo Para que o Espírito Santo Faça Aquilo que ele deseja Fazer nesta noite Vai orando Na suavidade do Espírito E vai deixando O Espírito Santo Tomar conta Toma conta O Espírito Santo Daquilo que a gente Não pode cuidar Eu te convido a ir sentando Silenciando o chão Silenciando o seu coração Nós já pedimos a Deus Já contamos para ele Os nossos problemas Agora nós vamos silenciar E vamos pedir Que o Espírito Santo Nos fale Se você tiver sensibilidade espiritual Você vai escutar O Espírito Santo Falando contigo Então silencia Silencia teu coração Silencia teus pensamentos E nós pedimos Espírito Santo Fale conosco Espírito Santo Fale comigo O que tu queres falar Nesta noite Espírito Santo Deseja visitar Deseja visitar Uma pessoa Que tem trauma Eu não sei ao certo Se alguém te disse Que você foi isso Ou aquilo Na sua vida passada Mas eu sei Que o seu trauma É relacionado A essa palavra Vidas passadas Peça para o Espírito Santo Ir nesta área Da tua vida Peça para o Espírito Santo Ir Onde dói Onde te preocupa Onde você não entende Onde você sofre Porque o Espírito Santo Ele é alívio Ele é alegria Ele é paz Ele é felicidade O Espírito Santo Não é dor Então peça Espírito Santo Visita-me Visita Espírito Santo Onde está doendo em mim Onde tem essa ferida Esse trauma Para que você possa Alcançar a paz Porque o Espírito Santo Pode te dar paz Peça para ele Me dê a paz Espírito Santo Em relação a essa situação Me dê a paz Olha Você não tem nenhum demônio Não tem demônio No seu corpo Mas agora Tem o Espírito Santo De Deus Que é o Espírito De paz Se mais alguém Tiver alguma palavra Pode dizer Então vamos ficar de pé Para concluir esse momento Eu quero você com alegria Com a mão lá em cima Dizendo obrigado Espírito Santo Muito obrigada Por tudo o que fizeste Nesta noite Muito obrigada Por tudo o que fizeste Nesta noite Bendito seja Deus Bendito seja Deus Bendito o Espírito Santo Bendito o Espírito Santo Louvado seja o Espírito Santo Louvado seja o Espírito Santo Ao Senhor Toda honra e toda glória Ao Senhor Toda honra e toda glória Amém Amém Então vamos cantar pra terminar Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos Somos teus filhos Oh Pai Estamos reunidos Em teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos Oh Pai Estamos reunidos Em teu nome Oh vento Oh vento Impetuoso Vem neste lugar Fortalece O que é fraco Com o teu poder Rasga o céu Oh meu Pai Sopra Hoje aqui Vem Espírito Santo Vem Oh vento Impetuoso Mais uma vez Oh vento Impetuoso Vem deste lugar Fortalece Fortalece o que é fraco Com o teu poder Rasga o céu Rasga o céu Oh meu Pai Sopra hoje aqui Sopra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem 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 Vai sim Oh 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 Pode ser mais bonito Oh 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 Na paz do Espírito Santo Vamos nos assentar que o Espírito Santo vem nos confirmar tudo o que nós vivemos nesta noite. Ouvi, céus, e tu, ó terra, escuta, é o Senhor quem fala. Eu criei filhos e os eduquei. Eles, porém, se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o asno o establo do seu dono. Mas Israel não conhece nada e meu povo não tem entendimento. Ai da nação pecadora, do povo carregado de crimes, da raça de malfeitores, dos filhos desnaturados. Abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e lhe voltaram as costas. Deus, onde vos feria ainda? Quando persistis na rebelião, toda cabeça está enferma e todo coração abatido. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não há nele coisa sã, que nem foi curada, nem ligada, nem suavizada com óleo. Vossa terra está assolada, vossas cidades incendiadas, os inimigos a vossa vista, devasta vosso país. É uma desolação como a ruína de Sodoma. Seão está só como Choupana em uma vinha, como Xoxa em Pepinal, como cidade sutiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns da nossa linhagem, teríamos sido como Sodoma e termos nos tornado como Gomorra. Palavra do Senhor. Deus adeus. Amém? Dãozinho, para quem não conhece o nosso presidente de Ocesano, ele nos enviou com uma missão. Quando a gente chegasse aqui, a gente falasse para as pessoas que a gente visse, Deus te ama e eu também. Eu acho que eu fiz isso na chegada, não fiz aqui? Quando cheguei, Deus te ama e eu também. Agora, nós vamos dar a bênção, você vai para casa, é o mês das missões, você vai com esse compromisso. Quando chegar em casa, quem você encontrar, se quem mora com você já está aqui, você vai ter o compromisso de outra pessoa. Você dizer, ó, Deus te ama, meu irmão, e eu também. Tá bom? Você vai sair daqui com esse compromisso. Quem vai assumir o compromisso, levanta a mão e diga eu. Ó, quem vai cobrar é Deus. Não é eu não. Você está prometendo para Deus, não para mim. Amém? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a Virgem de Pentecostes, desce sobre todos nós em forma de saúde, bênçãos e paz. As bênçãos do Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje foi festa aqui, é festa no céu e é festa em nosso lar. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Amém. Hoje é a festa do povo, um novo, um novo Pentecostes vai acontecer. E todos sentirão a sua glória.